Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. O Medina forjou a morte dele. Se for verdade, estamos todos em perigo. Uma emboscada. Um encontro que pode custar muito caro. Você virou minha mão direita e eu deixei bem claro pra você que sempre, pelo resto da vida, iria trabalhar pra mim. Nesta terça, 5h15 da tarde. Podem levar agora esse imbecil. Últimas semanas de O Que a Vida Me Roubou. A Vida Me Roubou.